A loja que mais vende motos é em Fortaleza e na região metropolitana. É isso mesmo. A Leomotos Multimarcas, e não sou eu que digo, são os números. A Leomotos está recebendo sua 50 usada na troca de uma 50 nova, ou até mesmo na troca de uma nova, de maior cilindrada, inclusive da marca Honda. Agora não tem mais desculpas. Saia desse sufoco de ônibus montado. A Leomotos já fechou novas parcerias e está trabalhando também com Honda e Yamaha. A Leomotos é a única que vende em até 48 vezes um cartão de crédito, financiamento, crediário e consórcio. Só a Leomotos tem essas condições para seus clientes. E atenção, hein? A partir de hoje, na compra de sua moto nova, você ganhará um alarme com o criador e capacete de brinde. Isso mesmo. Corra, pois a promoção é até durar o estoque. Você encontra a Leomotos em dois endereços. Telefone aqui na tela. Benfica, rua Padre Cícero, número 51. Telefone é o 3032-8040. Repetindo, 3032-8040. E na Messejana, rua Judé Hipólito, 194, telefone 3014-1020. Não perca essa promoção, compre sua moto e receba alarme e capacete inteiramente grátis do Leomotos Rosa. Muito obrigado.